Mas fala só quem cortou o cabelo, galera! Olha só o meu corte de cabelo! Você quer ver o corte todo? Calma aí que eu vou mostrar atrás. É muito viado! Mas olha o meu cabelo aí, galera. Vê se tá bom. Como assim o corte não tá legal? Nós vai tretar aqui, papo reto. Olha esse corte de cabelo, galera! Que maneiro! Foi mal. 3 contra 3 no StumbleGuys, valendo 2 mil gemas. Cada vez que meu time perder, eu perco 2 mil gemas. Mas é muito fácil. Sim. Quer dizer, sim, não. Quer dizer, não, sim. É tipo assim, é 3 contra 3. Mas se meu time ganhar, aí adiciona mais um pro time deles. Se meu time ganhar contra 4, aí adiciona mais um. Ou seja, 3 contra 5. Se eu não ganhar contra 5, adiciona mais um. E vai assim infinitamente, rapaziada. Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã contando como é que vai ser o vídeo. Mas enfim, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que é vídeo todos os dias. Quando for comprar gemas no StumbleGuys, use o Rei dos Coins, tá bom? O negócio tem desconto e tem personalização. Você pode escolher quantas gemas quiser. Se você quiser só duas gemas, você compra só duas gemas. Na real, acho que só duas não tem como não. Mas deu pra entender, né? Como é que é. E mais uma coisinha aqui, rapaziada. Rapidão. Entre aqui na loja do StumbleGuys pra você me ajudar. Você vem aqui no Apoia um Criador e escreve meu código. É do jeito que tá aí, ó. Deixa eu parar aqui só pra te ensinar, né? Vamos parar de me ajudar. Eu mesmo me ajudo pra vocês verem como tá a precária situação. Eu mesmo tô me apoiando. Aí você clica aqui em inserir um código. Você escreve Lucão e clica em Apoiar. Pronto, você já vai tá me ajudando, rapaziada. Tá, mas já não tá gravando pro vídeo. E aí, rapaziada. Quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins. Link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. E bora que bora, rapaziada. Meu time aqui vai ser... Tem dois laranjas? Dois laranjas. Eu e os dois Misteristão laranja. Se bem que um é Misteristão, mas ele tá de laranja. Então tá valendo. Let's go. Ô, Calhão, você é surdo, cabação? É eu e tu, cara. Nós é do mesmo time. Ó lá, já matamos um, ó. Tamo junto, galera. Quase matamos dois. Boa, Calhão. Eu completo. Ó, achei que ele vai completar. Nossa, eu saí até da frente. Eu falei, não. Você é doido? Um bombado desse pode ficar pra tu mesmo. Eu não quero, não. Rapaz, o Lopes amassou a cabeça dele. Olha isso. Que time bom, véi. Que time bom. Não, é sério. Eu fiquei até em choque, rapaziada. Eu morri porque eu fiquei em choque. Porque o cara do meu time morreu sozinho, véi. Agora é um V1. Meu Deus. Ó lá, véi. Ô, Calhão. Não perde o V1, não, Calhão. Meu Deus. O Calhão mostrou o cachorro que mostra o rabinho, véi. Ó lá. Ó lá, Calhão. Meu Deus. Meu Deus do céu, galera. Ele tá mostrando o rabo pro outro cara. Não. Calhão mata. Ah, Calhão. Vai perder. Ô, Calhão. Não perde, não, Calhão. Meu Deus. O cara perdeu sozinho. Ainda bem, galera. Porque o Calhão ia perder, provavelmente. Araram, tam, 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 tam. Bora, rapaziada. Três contra quatro agora vai ser eu. Calma, eu tenho que escolher os bons, né? Eu tenho que escolher o bom. Eu, o Romac, o de fogo aqui e o azul, vai. Nem sei quem é esse azul aí, mas ele tá de azul. Então ele tá combinando comigo. Então eu tava lendo. Ladies and German. E, rapaziada, eu tava pensando aqui. Ô, galera, me ajuda aqui, galera. Por favor, galera. Galera. Beleza. Eu tava pensando aqui, rapaziada. E se eu voltar com os vídeos de... É que, tipo assim, eu ainda grito que nem antigamente. Mas é que antigamente meu microfone era ruim, entendeu? Aí parecia que qualquer gritinho que eu dava era muito gritaria. Por quê? Porque o áudio estourava. Só que agora, como meu microfone é bom, eu uso a opção que ele não estoura, entendeu? Aí parece pra vocês que eu não tô gritando muito. Se vocês quiserem, rapaziada, se tiver muito comentário aí e muito like no vídeo, eu volto... Eu tiro a opção que o áudio não estoura, entendeu? Aí todo grito que eu der vai estourar. Mas aí se você ficar surdo, a culpa não é minha, entendeu? Aí vai ser que nem os vídeos antigos. Porém, rapaziada, o meu canal deu mais certo desse jeito aqui, entendeu? Quando eu fazia vídeo estourado, era mais engraçado. Porém, meu canal não bombou por causa disso, entendeu? Meu canal bombou lá no Sobersurface e tudo mais. Porém, com um microfone bom, entendeu? Caso vocês queiram, né? Eu trago pelo menos um vídeo por semana do jeito norma... Cabeça de cogumelo amassado! Eu fico falando, não consigo jogar, rapaziada. O cara do meu time tá vivo ainda. Vamos ver, vamos ver ele. Lá vai o PL em LKZ. Ah, morreu. Calma. Meu Deus, morreu não. Morreu não. Aí vocês comentam aí, rapaziada. Se vocês quiserem, eu trago pelo menos um vídeo assim. Quando for vídeo de trocação de soco, aí eu trago, entendeu? Tipo assim, 3 contra 3, 2 contra 4. Acho que nos 2 contra 4 vai ser bom, rapaziada. Por quê? Porque a chance de eu perder no 2 contra 4 é grande. Aí sempre que eu perco, eu grito, né? Eu fico bravo, aí achando de ficar bravo no 3x3 é quase impossível. Por quê? Porque nós sempre ganha. Tirando essa partida aqui agora, o que nós vai perder... Quer dizer, não vamos, né? Se o PL ganhar, aí ele é bom demais. Mas eu confio no PL. E lembrando, rapaziada, quando eu perco, eu tenho que rodar 2.000 gemas. E em roletas que eu já tenho as skins, entendeu? Então é só pra perder gemas mesmo. Brecou, boa. Matou um, matou um, matou um e voltou. Ah, morreu sozinho. Morreu não. O outro lá vai rar burla? Não vai não, né? Não vai não, né? Estoura agora. Estoura agora. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não morreu. Ah, velho. Opa, errou. Calmou. Matou. 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 Não matou. Meu Deus, mas ninguém morre. Toma. Errou. Toma, errou também. Meu Deus. Agora vai. Agora vai. Agora não vai, né? Não vai. Não vai. Não vai. Olha lá, não foi. Mas também esse mapa não vem nem a burla de que dá pra matar os outros, galera. Como é que ele vai matar os outros nisso aqui? Isso aqui é só usar o break. Não tem como. Olha lá, de novo. Mais uma burla que não tem como matar ninguém. Olha lá, agora dá. Agora dá. Mas é o cara também não... Aí, MTS. Nossa, MTS. Você foi humilhado. Ah, ele varou, né, cara? O outro tá fazendo burla lá? Boa, 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 boa. Boa, jogou muito. Jogou muito mal. Pererim, pererim, pererim. 1.500, não. Quero rodar 2.000. 2.000, 2.000. Aqui, 2.094. 2.094, cancelei. Olha lá, viu? Só uma que eu não tenho, hein? Duas, viu? Duas. Esse skin é bom antigo e eu não tinha. Que isso? Eu, o cara aqui tá com a minha skin e o Carlos aqui, ó. Os três azul contra os demais, né? Calmou, calmou. Kaleu! Toma bombado, Kaleu. Pega ele, galera. Pega o Kaleu, galera. Calmou. Ih, tô amassando o Kaleu. Ih, o Kaleu tá vivo ainda. Toma, bati no coelho. Coelhinho da Páscoa, o que faz isso pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Shot, se tu não pula, shot. Eu ia voar longe. Eu ia voar muito longe. Toma. Me ajuda aqui, galera. Vou ser combado. Vou ser combado. Não fui combado. Eita. Pega ele, Lopes. Lopes não, Carlos. Ah, quase morri. Oh, sai, pintinho amarelinho. Sai, Gusta. Nossa, eu joguei muito. Meu Deus. O Gusta até foi embora achando que eu ia morrer. Ih, eu sou bom, Gusta. Eu sou bom, Gusta. O Gusta também é bom. Ele fez uma burla super ultra mega boa. Ih, agora, Kaleu. E agora, Kaleu, Gusta? Toma. Errei. Calma. Boa, meu time. Boa, meu time. Eu vou dar uma no coelho da Páscoa. Ai, coelhinho da Páscoa. Olé. Olé. Toma. Toma. Pega na cenoura do coelho. Toma. Errei. Calmou. Não, 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 não. Uh, sai, coelhinho. Não, não, Kaleu. Calma que eu vou fazer burla boa. Ih, o Carlos tentou descer pra mim. Ganhei, ganhei. Todo mundo morreu. Ih, todo mundo morreu. Três contra quatro agora. E meu time é os quatro azul. Nossa, qual a chance? Eu, Lopes, Gustavo e VNX e Sbeck. Não, calma, 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 calma. Falei errado, falei errado. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Parou. É porque é só três, né? Então vai ser eu, o Lopes e o Gustavo. O outro que tá mais branquinho, aí ele é do outro time, né? Foi mal, galera. Eu, eu, me equivoquei. Ah, achei que era 4v4. Olha, o cara já viu me matar? Então toma. Ai, 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 não, 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 não. Vem, Vini, vem, Vini. Olé. Beleza, usei break. Lopes, Lopes, break. Era só dar Brock nos caras, Lopes. Toma. Matei dois, matei dois no meu time. Oxe, voltaram. Calma, calmou, rapaziada, calmou, rapaziada. Vamos por aqui, finge que vai por aqui. Ele vai por aqui e joga lá pra cima, não consegui. Aí volta aqui. Aí finge que vai e volta. Ih, alguém ali vai morrer. Não! Ah, velho, por que eu? Lopes, você versus dois. Lopeszinho. Lopes, que tédio. Eu não vi meu time nessa partida. Papo reto, velho. O único que eu vi eu matei. Mas também... Ih, Lopes. Ih, Lopes. Ah, não! Que isso, meu time? Vamos rodar essa roleta aqui. Essa. Essa aqui tem como rodar duas mil, né? Não tem, não. Como é que roda duas mil gemas certinho, galera? Olha lá, duas mil e noventa e quatro. Só duas mil e noventa e quatro. Veio uma skin que eu não tenho. Tá vendo? É porque eu uso meu código. Quando eu uso meu código, vem coisa boa, galera. Vamos que vamos. Calma, eu... É porque eu já fui muito com esses caras azul. Mas vamos de novo com esses caras azul de novo. Porque aí fica fácil, né? Fica fácil, né? Carlão, não vou te matar agora, Carlão. Agora que eu vi, galera. Eu tô com equip... O emote que eu tô equipado é o do dado. Por isso que eu tô apertando o outro botão e não tá indo, rapaziada. É onde tá o dado. É onde que eu mais acerto o bombado, entendeu? É por isso que eu tô morrendo, galera. Próxima partida. Eu lembro, ó. Toma. Já dei um ali no cara. Relaxou e eu vou pegar, hein? A skin do calvo. Mano, eu quero essa skin do calvo. Ô, Kitika Games, me dá a skin do calvo. Galera, eu tô sendo bombado aqui. Não tá legal. Opa! Opa! Beleza. Agora joga pra cá. Aí joga pra cá. Aí joga pra cá. Então, assim, ó. Toma. Como é que não pegou esse soco? Alguém sabe me explicar. Eu vou morrer ainda, né? Vou nada. É, é, é. Toma, Rezinho. Não, 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 não. Ah, o cara também me bateu. Mas é bom que eu sou bom das burlas, né? Boa. Nice cover, moleque. Nice cover. Toma. Só com boa. Boa, boa. Só matar ele. Ih, ih, ih. Amassados. Eu e o Kalel somos os melhores. Agora vem, Kalel, que eu vou te bagaçar. Toma. Ih, não cai não. Não cai não. Kalel, nunca perdi x, não pusei, Kalel. Eita, perdi agora, Kalel. Kalel. Não. Como é que pode que ele ganhou, velho? Eu, o Lopes e o Slayer. Pronto, pronto. Tá feito. Três contra quatro, rapaziada. Vamos que vamos. Toma. Errei. Calma. Os dois azul e o calvo. Não tem como perder com os dois azul e um calvo, galera. Dois azul e um calvo. O calvo é imperdível. Se bem que ele perdeu na passada, né? Contra nós. Ih, pintinho. Ó, dei bloco. Ou não, né? Não sei. Mas eu tentei, né? O que vale a intenção, galera. Toma aqui, ó. Combamento do Lukovski. Ó o fulizinho aí. Ó o fulizinho. Toma. Ah, eu esqueci. Tá vendo? De novo, eu fui dar um bombado. Só que eu usei o emote errado. Eu esqueci de trocar o emote. Eu só tô com um soco, galera. É muito ruim só com um soco. Toma, fulizinho. Ó o fulizinho. É, foi mal, meu time. O jogo bugou. Calma, mas tem dois contra dois. Dois contra dois é ganhar, viu, rapaziada? Dois contra dois é ganhar. Ó lá. Ó lá, o Lopes vai combar. Vai pisar ali, vai voltar. O outro vai rar burla. Ele acertou, miserável. Mas errou o Kited. E lá vai o Lopes. E lá vai o Lopes. Toma, Lopes. Pisa na cabeça dele. Pisa na cabeça dele. Boa. Tentou. É isso. Agora soquinho. Boa. Pisou. É isso. Comboa, comboa. Boa, boa. Se matou porque é pra não ganhar. Ó lá, se matou pra não ganhar. Agora é três contra cinco. O negócio vai ficar doido. Bora, 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 bora. Três contra cinco agora. E tem uns caras do caminho, mesmo que encaminha. Então não vai ser do meu time. Vai ser eu, o Gus e o Lostzinho, rapaziada. Eu, o bichinho azul, claro. E o... Ai, eu já bati no meu time. Meu Deus, cara. Calma, Lostzinho. Boa. Toma. Tentei, galera. Não, eu vou ser combado. Vou ser combado. Help me. Help me. Boa, saí. Galera, meu time, vem aqui pra frente, meu time. Vem aqui pra frente, meu time. Tem muita gente. Acho que não vai perder se não vai ficar aqui atrás. Boa, boa. É isso. Não gasta soco à toa. Alguém, alguém, alguém no meu time. Boa. Eu vou, eu vou. Ai, não fui porque o cara me deu cover. Tá, calma. Cuidado aí, Lostzinho. Vem um pouco pra frente. Passa direto, meu time. Mulei Misericórdia. Nossa, eu fiz a burla muito rápido. Vamos, meu time. Vamos, meu time. Errei aqui, mas tá de boa. Gus, abre pra nós. Obrigado. Tá, três contra dois. Vamos que vamos, meu time. Vamos que vamos. É de boa. É de boa aqui, ó. Comecei, mas ele usou break. Boa. Vai, Gus. Ah, beleza. O Gus não foi. Eu vou. Calma, 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 meu time. Respira. Ó, eu vou agora. É isso. Lostzinho. Só dá block. Boa. Tentou, voltou agora. Ó, comecei aqui. Comecei. Vai, Lost. Vai, Gus. Boa. Eu vou dar block. É, não tem como que ele vai usar break. Tentei e errei. Calma, cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí, é. Ó, me diga onde você vai. Eu vou barrendo. E me diga onde você vai. Eu vou barrendo. Eu vou barrendo. Ó, vou usar bomba na hora. O cara quebraram tudo. Humildes. Calma. Ih, Lost. Boa. Faz, Gus. Mano, o cara me humilhou. O cara me humilhou. O cara me humilhou. Ele foi... Quer dizer, ele fez... Achei que ele ia fazer rafs. Ele fez um white rapidão e meu boneco passou a milhão. Mas eu confio no meu time. Se bem que não era pra eu confiar no meu time, né, galera? Mas eu confio, no caso. Quer dizer, é pra eu confiar no meu time, mas era pra eu jogar bem e não perder. Mas o Gus tá no meu time, então não vai ganhar 100%. É. Três contra seis agora. Meu Deus. Agora ferrou, galerinha. Três contra seis. E o Gus. E quem? E o Lostzinho. E o Lostzinho. Vamos que vamos. Eu quero escolher os melhores, né, galera? E toda hora que eu botei Lostzinho e Gus no meu time, eu ganhei. Então vamos continuar, né? Vamos continuar com a malemolência aqui. Ó, matei um Sipá, hein? Lostzinho, se tu voltar, tu é o melhor. Não voltou. Calma. Não. Ah. Olha esse soco bugado que o cara me deu, véi. Agora só tem o Gus. Meu Deus, o Gus contra quatro. Gus, você é o melhor do mundo. Hehehe. Nossa senhora, Gus. É sério, galera. Ele vai ganhar contra quatro. Ele é o melhor. Ele é o The Best, The Shads, The Knights. Eita, agora ferrou. Eita, matou um. Matou um. Boa. É isso. Boa, passou pelo buraquinho solitário ali. Finge que foi. Voltou. Deu o bloco. E é isso. Ele vai... Nossa! Nossa! Se ele não dar o soco nesse cara, ele teria morrido. Um contra três. Ferrou. Agora ferrou. Hum, agora ferrou. Aí não tem como também, né, galera? Aí também tá querendo demais do homem. E vamos de roletada, roletada, roletada. 2.094, parou. Veio alguma duplicada? Veio todas duplicadas. Beleza, jogo maneiro. Se bem que eu acho que eu já tenho todas dessa roleta aqui. Aí não tem nem como, né? Bora. Agora como é 3 contra 3, eu não preciso escolher os melhores. Vou escolher por skin, né? Então tem 3 skins azul aqui praticamente. Eu, o Carlos e qual é o outro azul? O Kalel Gusta. Vamos que vamos, rapaziada. Não ferrou. Tô contra o Gus e o Lostzinho. Mas eu vou bagaçar eles pra mostrar pra vocês que eu sou bom demais, galera. Vou mostrar pra vocês que eu sou bom demais. Lostzinho, cuidado. Cuidado. Quer dizer, o Lostzinho... Calma aí. Meu time é quem? Meu time é eu, o Carlos e o Gus, né? Beleza. O Gus não, calma. Eu, o Carlos e o Kalel Gusta. Falei errado. Eu, o Carlos e o Kalel Gusta. Toma, Mengo. Dei cover aí, Kalel. Boa. Soco em 2, duplo. Beleza. Dei break aqui, porque senão eu ia perder. Calma, meu time. Calma o meu time. Não, boneco. Fica fazendo isso não, cara. Ah, meu boneco só buga, galera. Ele deita e ele não volta mais nunca. O Carlos morreu. O Gus bagaçou o meu time. E agora, Kalel. Kalel... Uh... Uh... Eu já ia xingar. Eu ia falar, olha lá, Kalel. Pra que ele que ia fazer essa burla aí, cara? Era só fazer coisa normal. Eu achei que ele ia fazer treca. Ia dar errado. Mas ele meteu logo uns Soledes em The Chats, em The Knights. Mas perdeu do mesmo jeito, né? Não tem nem como ganhar contra 3, galera. É muito difícil. É muito difícil. Só se foi eu contra 3, aí eu ganho. Tudo duplicado. Só perdendo gemas, Lukovskis. Bora, rapaziada. Como é saideira, eu coloquei 3 contra 5 pra ficar legal, né? Então, o time vai ser eu, o Gus. Agora ferrou, porque tem Kalel. Eu, Gus e Kalel, vai. Eu, Gus e Kalel. Galera, eu vou ficar na frente. Já vou avisando logo pra vocês. Então, se vocês quiserem ficar aqui na frente também, vocês fiquem. Mas se vocês perderem lá atrás e falarem que foi culpa minha, o negócio vai ficar doido. Porque desde o começo, eu falei que eu tava no começo do jogo. Nossa senhora, calmou, galera. Tá, agora eu tô voltando um pouquinho. Hum, se o Kalel pega aquele cara, ia ficar bom demais. E se eu pego esse cara aqui também, ia ficar mais bom ainda. Toma. Ah, usou break, né? Usou break, pilantra, pilantra. Boa, matamos, matamos, matamos. Boa, vai Gus. Agora eu. Toma. Ah, ele tava de breaks e o breaks não cai nunca, né, cara? Toma. Aí, comecei. É agora. Boa, Kalel. Vai, Gus. É isso. Vou dar cover aqui, ó. Já dei cover. Boa. Mano, que time é esse, cara? E os dois morreu. Morreu não, o Gus fez burla. Sai, Gus. Vem no X1 então, amigão. Vem no X1, pode vir. Rapaziada, é agora. Quem vocês votam? Lucão, melhorzinho de todos apenas, contra Gus. Mas em mim. Morri. Olha, olha que pilantra, cara. Ele fingiu que ia me dar soco e ele parou só pra eu pular errado, né, cara? Usar o break, cara, pilantra. Galera, ele ganhou porque eu deixei, tá bom? Mas é isso, galerinha. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto.